E aí, pessoal? Hoje eu trouxe aqui o Um Beijo da Morte, do Netflix, que é um remake de um filme antigo que é a Prelúdio da Morte, alguma coisa assim. E então eu resolvi assistir aquele filme ali, não tinha muita coisa pra fazer, pensei, bom, que filme será que é legal ali na Netflix, né? Aí eu vi que tinha o Matt Dillon e que eu já tinha visto a casa que Jack construiu, que ele fez, e ele foi muito bom como um psicopata, né? Então resolvi dar uma chance. E até que vale a pena, é que é muito clichê, é muito anos 90, muito característico, então deixa meio chato o filme, mas ao mesmo tempo ele vale a pena, porque o plot dele é isso, né? Ele é fissurado, fissurado numa família rica, completamente louco. E ele, a ambição de vida dele é chegar nessa família rica e casar com uma das filhas e nada vai impedir ele de fazer isso. Então ele faz um monte de coisas, já começa com uma cena bem louca ali, que o plot mesmo fala que ele, né, assassina uma das irmãs, que são irmãs gêmeas. E é aquilo ali que acontece o filme inteiro, ele fica aí se passando por outra pessoa pra conseguir conquistar ele. Na verdade, eu não entendi muito bem se ele já namorava outra irmã e a outra não sabia, ou o quê. Eu sei que ele tem uma nova vida ali com a outra irmã, que é a única que sobreviveu, né? O pai dela é o eterno padre Merlin lá do Exorcista e é um filme legal, é um filme, assim, não tem um plot twist, não tem nada desse tipo, mas é um filme interessante de se assistir, não é ruim.